Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Bom dia. Bom dia. Argemiro, qual a porcentagem de área já plantada? No município a gente acredita que esteja em torno de 40%. O poderá já estar privado, talvez até um pouco mais, porque esse ano a chuva antecedeu de prazo e hoje a gente acredita que a área já está saindo de 40% até 50% do município de área plantada. Qual a área de soja que será cultivada no município? A área do ano passado, sábado 22 e 23, foi aproximadamente 115 mil e a gente tem uma expectativa, pela atualização, como nós fizemos na época, de um aumento em torno de 10%. Mas falta fazer a atualização da área plantada. Mas pela perspectiva que a gente tinha, é que seria um aumento de 10% a 15%. Ok. As áreas já plantadas estão enfrentando dificuldades por causa das chuvas? A gente acredita que não. Teve um pouquinho no início, né, que teve umas fortes chuvas, boa chuva e depois houve 20 dias de corte da chuva e a gente acredita que aqueles que anteciparam tiveram um pouquinho de problema. Mas agora já normalizou, porque as chuvas estão mais regulares. Tem a quantidade de chuvas em outubro em Ribeirão Cascaleira? Não, nós não podemos informar, porque nós não temos nenhuma área de meteorologia aqui no município. Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Norma é para o ano inteiro. días dias. Até mais. E aí 1 Obrigado.